Ah, você vai bater em mim. Você vai bater em mim. Mano, hoje tô me dando mais um vídeo pra você. Aqui, mano, no canal Godal Horde, rapaziada, é o seguinte, mano. Hoje, eu estou aqui, mano, com os Jordans raríssimos do meu amigo Renato Garcia. Isso mesmo, rapaziada, estou com os Jordans dele. Mano, eu tirei ele desse moto aqui por um grande motivo. É isso mesmo, rapaziada. Se você não tá sabendo, que é a treta minha e do Renato que tá rolando aqui em casa, mano, por causa de tênis. O Renato, ele pegou o meu tênis azul. Eu comprei um pra ele e um pra mim, tá ligado? E ele destruiu o dele e o meu. Mano, juro, ele foi muito cara de pau. E eu falei, mano, que eu ia me vingar. Eu ia destruir o tênis dele, não importa onde que ele escondesse. Ele comprou um cofre, escondeu o cofre. Eu achei o cofre, destruiu o cofre e agora tô com o tênis na minha mão. Mano, eu já bati nele com uma marreta. Eu passei com um carro em cima desse tênis aqui. E mano, agora no começo do vídeo, eu já dei logo uma marretada, uma inchada, tá ligado? Porque mano, no vídeo de hoje, eu vou tacar tanta terra dentro desse tênis, que ele nunca mais vai conseguir usar na vida, tá ligado? Eu vou, tipo, enterrar ele e falar, Renato, sabe o seu tênis? Tá em algum lugar, mano. Em algum lugar dessa casa aqui, velho. Olha o tamanho dessa casa. Eu não vou esconder fácil, mano. Eu vou esconder, tipo, assim, lá embaixo, tá ligado? Pra ele ter que procurar mesmo. Então, bora lá, mano. Já tá ficando noite, rapaziada. Tô procurando esse cofre desde tarde. E eu não vou parar. Até, mano, até... Eu vou ter um outro anúncio aqui, rapaziada. Mano, eu acho que eu vou esconder ele atrás daquela caçamba ali. Eu acho que tem luz, tá ligado? Sabe o que eu vou fazer agora? Vou furar essas molas. Ah, duvido. Juro. Não é mola, é bolha de ar. Não dá pra furar a mola. Aqui? É, que legal, hein? Que legal, sim. Ah, põe aqui onde é mais molinho, ó. Ah, aqui tem câmera? Ai, tem uma câmera aqui, cara. Ah, não gostei. Põe aqui, nesse barro aqui, ó. Nossa, esse barrinho tá gostoso. É aqui, esse barrinho tá molinho de furar, tá ligado? Tá gostando, sim, aqui. Gostei. Fica na minha. Rapaziada, vou esquentar. Mano. Vou acabar com a tênis aí, não. Gente, não façam isso em casa, tá bom? Só quero encostar. Boa. É chupar, Jamie? Obrigado por ter colaborado em... Você vai? Ah, você não fez isso, moleque. Fiz. Ah, meu. Porque seu filho... Sabe o que seu filho é? Nem te conto. Pilantra. Pilantra. Ouve o chiadinho, ó. 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 Aí, esse já furou, já. Nossa, Renato. Você vai... Olha, esse me paga, tá? Mano, eu vou cortar esse caderninho aqui. Toma. Nunca mais vai dar pra usar. Toma. Renato, do céu. Olha só o seu tênis. Vamos pro próximo. Mano do céu. Renato, eu gosto de você, mas você mexeu com o cara e eu sempre fui quieto. Você não foi quietinho, Elton? É, sim. Eu sempre fui quietinho. Eu deixo seu filho me zoar. Mas aí, eu deixei muito. Ele tá forgando muito comigo. Ó o barulhinho, ó. Ó o chiadão, ó. Chama, filho. Chama. É, filho. Comigo não vai ter vez, não. Oh, meu Deus do céu. Não tem juízo, né? Não, juízo eu fico e não tem que ficar. Vai lá no meu quarto, pega meu tênis e me... Derruba. Ih. Nossa, toma. Aí, mano. Só te cortar esse cadarço que já vai acabar com a alegria dele. Porque ele não vai ver, ó, o negócio furado, tá ligado? Nossa, mano. Renato, você nunca mais mexe nas minhas coisas, no meu quarto, no meu tênis. Você tá me ouvindo? Gostei de fazer isso aqui com as coisas. É isso que ele faz? Ele destrói? Ele destrói com alegria? Agora... Ô, Elton, não conta pra ele. Não, não bate aí, filho. Vocês vão machucar. Vai ali atrás daquela pedra ali, ó. Ah, é sério? Energia. Você bate aí, leva um choque. Ah, então vamos pra cá, gente. Olha aí, dá bem. Aqui, rapaziada. Nossa, você falou que tá uma molinha aqui, Corona. Tá não? Não. Ah. Pode ser fraco. Mano, não. Ô, Elton, não conta pra ele que tá aqui. Ah, coro. É pra sujar só o dele, não, meu. É o coronado, hein, já. Vem cá, coronado. Não. Mano, ele nunca vai achar. Pera, você tá nervoso? Tô, velho. Ele nunca vai achar esse tênis na vida dele. Será que já tá? Não, né? Tem que acabar mais. Ô, meu Deus do céu. Rapaz, se eu não tô aqui, vocês iam levar um choque. Por quê? Ali é fio? É fio. Mas é fio desencapado? Não, mãe. Bate o enxadão, corte o fio. Vai na hora. Ah. Eu ia cascar. O melhão tremendo. Se eu bato isso aqui, leva um choque, eu casco. Eu casco, eu não ganhei tudo aí. Renato, quero ver se achar. Ô, Elato, você conta isso aqui pra ele? Não, eu quero ir embora. Aí, esse sapatinho que tá no seu pé aí. Eu vou pegar o seu tênis e vou enterrar. Olha o seu correndo. Ah, não cabe um tênis aqui, não. Pode ser burro. Vai, deixa eu cavar um pouquinho. Segura aqui. Não, eu quero ver. É, cabe um chinelo aí só. Tá louco? Calma, eu vou enterrar um. Não ia não, mas só cabiu. Só cabiu. Ah, tem uma papacada coisa. É, uma coisa, uma ferramenta pra cada coisa, né? Rapaziadinha, sabe o que eu vou fazer? Dá um zoomzinho, Coronado. Zoomzinho, vai. 3, 2, 1, zoom. Vou colocar ele lá dentro. Terra lá dentro. Isso se chama enterrar, né? Enterrar. É tipo, pôr terra dentro. Alguma? Rapaz, nem eu que ajudei você a fazer isso. Encontro mais esse tempo. Mano. Certinho. Renato, olha isso. Ah, tá. Eu tô te enterrando. Olha isso, rapaziada. Mano, nunca que ele vai achar um negócio aqui. Isso ele quer. Nunca. Agora eu vou enterrar esse outro. Joga o outro lá pra mim. Bora, rapaziada. Fazer mais um buraquinho rapidinho. Tá enterrando o seu junto. Você tá vendo, né? Não, mas... Esse aqui não é dos lugares. Esse aqui é pra fazer isso mesmo. Olha a luz, cara. Olha aqui a luz. Olha o que é. Olha o que é. Acho que deu, hein? Será que cabe? Acho que não, hein? Acho que não. Não vem aqui. Tem aqui dentro. Agora tá na maldade, cara. Olha que coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Isso. Tá, vamos lá, hein? Abre. E aí, Renato. Nossa, mano. Tô amando fazer esse vídeo. Tô amando as coisas dele. Você só quebra as minhas? Aí, ó. Tá nem pra ver. Tá nem pra ver. É isso. É isso, rapaziada. Mano, enterrado. Eu vou guardar as coisas aqui. Mano, não vai no vídeo do Renato falando que eu escondi aqui embaixo. Mano, não fala que tá do lado da pedra. Não fala que tá aqui do lado da câmera. Não falem, rapaziada. Por quê? Isso aqui é uma vingança, mano. É uma vingança. Se vocês contarem pra ele, aí não vai ter graça. Tá ligado? Olha, mano. Será que não é contra? Porra, Renato? Agora. Ah, eu contaria. Tipo assim, que você roubou o bagulho, ele já vai descobrir, tá ligado? Sim. Com certeza. Agora, o legal é se ele procurar, então eu contaria que você roubou. Sim. Olha aqui, rapaziada. Mano, não dá pra ver nada, né? Não. Tipo, mostra bem de pertinho, gente. Tipo, pra rapaziadinha. O foda é amanhã de dia, né? Que agora já tá de noite. Mas acho que mesmo assim não dá pra ver. Tá aparecendo um pouquinho aqui, ó. Tá bem que eu vi. Ah, não, mas não dá nem pra ver. Tá louco. Não vai aparecer nada. Pronto. Gente, juro, mano. 15. Ó, eu vou colocar até um tijolinho aqui, ó. Ah, um em cada lugar. Não, pra marcar... Aqui, Nightward, né? Vou deixar um aqui e ver que eu vou atacar. Ó, louco, ficou muito... Tá muito normal. Olha de longe. Tipo, olha lá. Não parece que tem um tênis aí, né? Não parece, né? É que nem sabe. É que nem sabe, é que nem sabe. Por quê? Parece que tem um tênis lá embaixo? Não, mano, você olha aquele negócio e vê um tênis ali embaixo. Não. Não, né? Não. Então, bora, rapaziada. Serviço finalizado hoje. Vou pegar meus instrumentos de trabalho. E vou, mano, dormir bem gostoso. Porque agora, filho... Ô, vocês não viram nada, hein? Eu? Eu tava andando de quatro e cinco. Vocês vão aguentar o Renato, mano. Mancado. Vou dar uma pausada na cabeça de cada um. Meu amigo. E aí, deu certo? Deu certinho. Agora vai ter que achar aí no quintalzão. Tem que botar um cão farejador aqui. Botar um cão farejador pra ir atrás do tênis. Mano, juro, mano. Esse vídeo aqui eu fiz com sangue nos olhos. De maldade. Só pelo que o Renato fez comigo. Peraí, tu tá suadão, hein, velho? Tô, velho. É, louco. Tô cansado. Isso aqui é muito de trabalho, velho. Tô cansado. Nossa, eu vou guardar esse aqui, ó. Depois eu quero ver a relação no Renato. Renato! Renato! Ih, não tá tudo! Tá, obrigado. Nossa, o bagulho ainda tá aqui. Você vai deixar ele ver? Não, pra ali ver. Aqui não vou contar. Vou deixar até mais. É isso. Tá bom por aqui. Vou deixar tudo aí. Tchau. Dá um chutinho também. Cuidão? Deixa eu ver se eu não tem medo. Deixa eu ver se eu gosto. Deixa eu ver se eu não. Esse aqui, ó. Você queria esse? Tardinho. Agora esse aqui eu vou cuidar. Gente, vou deixar esse vídeo por aqui. Com o Jordan novo. Você gostou desse vídeo, mano? Deixa muito o seu like. Porque, mano, tem que ser ousado pra fazer isso com o Renato. Porque sabe como que o Renato é, mano? Ele vem gativo. Eu sei que ele vai vir. Mas quando ele vem, mano, já vou estar com a minha mão. Falou, mano. Tchau. 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 Tchau.